Esse trabalho se chama meu amigo Tocan. Esse trabalho foi feito em 2020. Cada dia muitos tocans vêm para alimentar em um árvore perto da minha janela. E um desses tocans passou mais de 5 minutos falando comigo. Quando os outros tocans, que eram parte do seu grupo, voaram para outros árvores. A possibilidade de interagir com os animais quando estávamos em harmonia com o universo foi bastante interessante. Eu passei meses pensando em como honor meu amigo Tocan. E a forma que eu encontrei foi fazer essa pintura dele em cartas e crayons. Agora eu vou traduzir para português o que eu disse antes. Esse trabalho se chama meu amigo Tucano e foi feito em 2020. Todos os dias vinham alguns tucanos comerem frutos que tinham em uma árvore próximo da minha casa. E um dos galhos onde os tucanos ficavam era próximo da minha janela e eu interagia muito com eles. Mas havia um tucano que ficava, permanecia quando o restante do bando voava. A impressão que eu tenho até hoje é que ele ficava tentando entender o que eu falava para ele. E eu achava esse momento mágico. Era um momento em que eu achava que o universo estava em harmonia. Todos na humanidade, no planeta estavam em harmonia. E para homenagear o meu amigo eu fiz essa pintura em cardboard e giz de cera. E esse trabalho tem 75 centímetros de comprimento por 56 centímetros de altura. Meu amigo, um abraço do Oak Valley para vocês.